Após uma perseguição policial pelas ruas de Patinga e Santana do Paraíso, a polícia militar prendeu dois jovens e apreendeu um adolescente que roubaram o carro de um motorista de aplicativo. Segundo o boletim de ocorrências, o motorista disse que estava fazendo uma viagem do bairro Ideal, em Patinga, para o bairro Industrial, em Santana do Paraíso, e quando estava chegando ao destino, os supostos passageiros anunciaram um assalto. Encostaram uma réplica de uma arma, que a gente vê nessa imagem, parecida com uma garruxa. A vítima tentou se defender e acabou tendo um corte no dedo. Os supostos passageiros, então, os ladrões, fugiram com o veículo e a polícia militar foi informada e começou um cerco-bloqueio. Eles fugiram em direção ao bairro Chacras Vagalume, depois ao Betânia. E durante a perseguição, o carro teve o pneu furado, que foi então que os militares conseguiram apreender o adolescente, os dois jovens de 18 anos e também o material usado durante o crime. Que é essa réplica, né? Parecida com uma garruxa e também uma faca. Esse assalto ocorreu na madrugada dessa segunda-feira. E no domingo, a PM fez duas apreensões de drogas nos bairros Canaã e Planalto, em Ipatinga. No Planalto, foi na noite desse domingo, que durante a operação batida policial, os militares viram duas pessoas em atitudes suspeitas. Então, fizeram a abordagem e encontraram cinco buchas de maconha no tênis de um deles. O rapaz de 20 anos assumiu que a droga era dele. Com isso, o adolescente que estava junto foi liberado. Os militares foram até a casa desse rapaz e lá encontraram mais drogas. No total, foram localizadas 72 buchas de maconha e também foram apreendidos um rolo de plástico filme e uma faca usada para fracionar a droga. O rapaz de 20 anos foi levado para a delegacia. E no bairro Canaã, a polícia militar montou uma operação após receber a denúncia de que uma casa na rua Tobias era usada como ponto de tráfico de drogas. Isso estava preocupando já os moradores. Com isso, a polícia militar fez as buscas e conseguiu apreender. 66 tabletes de maconha, 11 porções de maconha, 101 reais em dinheiro, 1 dólar, um rolo de plástico filme, uma balança. Foram então levados para a delegacia dois adultos de 21 e 23 anos e foi apreendido um adolescente de 17 anos. Do Vale do Aço, Vanessa Peixoto para o Alterosa Alerta.